A paz do Senhor meus irmãos, glória a Deus, como é bom estar aqui com os irmãos meditando na palavra do Senhor, crescendo em graça e também em conhecimento o nosso devocional de hoje está em Filipenses capítulo 3 gostaria de ler o versículo 13 e o 14 que diz assim Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus Paulo foi o maior líder da história da igreja, mas ele não era exibido ele sabia que a sua vida era uma obra em andamento os dias de Paulo eram dias cheios, ele trabalhava dando início a novas igrejas coordenando líderes e levando o evangelho a todo mundo, a todo mundo conhecido desde então mas ele sintetizou a descrição de seu trabalho na expressão uma coisa e eu gostaria de interpretar esse comentário de Paulo de uma coisa Paulo em termos administrativos como compromisso rigoroso com um único objetivo tem duas partes, não se prender ao passado mas seguir adiante, alcançar a visão do futuro o passado ele pode nos atrapalhar de duas maneiras diferentes alguns sentem vergonha dos fracassos tanto na vida pessoal quanto nos negócios em sua mente, a sua mente é assombrada por essas lembranças cada decisão tomada é manchada pela dor ou pelo medo de cometer o mesmo erro de novo outros porém vivem das glórias passadas conquistaram um sucesso arrebatador mas em vez de usar os seus ganhos obtidos como base para continuar a crescer continuaram a reviver aquelas lembranças viver do passado, fracassado ou bem sucedido tira a nossa vida do foco Paulo diz, esqueça o passado e siga em frente em qual direção nós devemos seguir? nós devemos seguir em frente para cumprir a visão que Deus tem para nós Paulo nos encoraja a descobrir a visão que Deus tem para nós Paulo nos encoraja a descobrir e abraçar uma causa do tamanho de Deus algo que realmente tem um impacto positivo nas pessoas na expansão do seu reino podemos adotar causas desse tipo tanto no trabalho como na nossa vizinhança na nossa casa como também na igreja este ano nós estamos no primeiro mês do ano concentre-se concentre-se nessa uma coisa de Paulo uma coisa fácil amém meus irmãos? eu quero orar por você pai, nós te glorificamos por esta palavra Senhor e eu oro Senhor para que o Senhor venha capacitar a cada um dos teus servos que o Senhor possa abrir a nossa visão e nos dar visão de reino Senhor ajuda-nos a trabalhar em prós do seu reino pai, da maneira certa, da maneira correta ajuda-nos a cumprir o propósito do Senhor na terra o propósito que o Senhor tem para a nossa vida e eu oro Senhor para que não só a nossa família mas que sejam impactados a nossa vizinhança a nossa liderança aonde nós estivermos que haja uma diferença Senhor a diferença de estarmos cumprindo o propósito do Senhor ó Deus em nome de Jesus eu oro pai para que o Senhor capacite cada um dos teus para que o Senhor possa abrir a visão para que o Senhor possa colocar Senhor nos corações o propósito que o Senhor tem para cada um de nós assim eu oro e te agradeço por esta palavra em nome de Jesus amém meus irmãos Deus abençoe